Márcia Campeão, coordenadora técnica da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica, explica as regras da modalidade e comemora o desenvolvimento desse emocionante esporte no Brasil. Olá a todos, meu nome é Márcia Campeão, sou professora de Educação Física e coordenadora técnica da modalidade Bocha Paralímpica. A essência do jogo é aproximar as suas bolas de uma bola-alvo, de uma bola principal. Então é um jogo de raciocínio, de estratégia, porque não basta apenas jogar para aproximar. Vale as táticas de tirar a bola do adversário, de deslocar, de desviar a bola-alvo. Enfim, é um jogo de estratégia e de raciocínio e principalmente de precisão. No Brasil, ela chegou de volta de 1995 e foi começando a inserir a Bocha no país, até que a gente chegou hoje a esse desenvolvimento de alta performance, graças a Deus, com a participação de mais de 800 atletas em todo o Brasil. Cada partida de Bocha são quatro setes e em cada sete o jogador tem seis bolas para lançar. No final do jogo, ganha, no final de cada sete, ganha o jogador que tiver o maior número de suas bolas mais próximas da bola branca. Originariamente, a Bocha foi criada com apenas duas classes, apenas para pessoas com paralisia cerebral, que é uma deficiência que apresenta uma função motora generalizada. Essa é a característica da paralisia cerebral. Então, no início, foram criadas apenas as classes BC1 e BC2. As duas classes com grande comprometimento, momentos superiores e inferiores, mas a classe BC1 com comprometimento a mais, com as vezes com pouco equilíbrio de tronco, com uma dificuldade de garra. Então, a classe BC1 é permitido um auxiliar para entregar a Bocha para ele, tanto na mão e é permitido também jogar com o pé. A classe BC2 é a classe que apresenta menos comprometimento motor das classes da Bocha. Então, esse atleta não precisa de auxiliar, ele consegue tocar, mesmo que vagarosamente. Consegue controlar um pouco a sua cadeira sozinho, consegue pegar a bola e lançar a bola sozinho. Mais tarde, surgiu a possibilidade de se criar uma classe para as pessoas com mais deficiência, para aqueles que nem conseguiam pegar a bola sozinho, que nem um auxiliar dando a bola na mão, eles conseguiriam lançar. Então, foi criada a classe BC3, que é a classe que usa a calha, que usa o calheiro e o dispositivo auxiliar. Ele funciona como um direcionador da calha, seguindo a interpretação e vontade do atleta. A direção da bola, para o lado esquerdo, para o lado direito, mais alta ou mais baixa, mais rápida ou mais lenta, mas ele não participa de nenhuma decisão e ele não pode, em nenhum momento, olhar para ter noção de como está o jogo. Depois, foi criada a classe BC4, que é destinada às pessoas com o mesmo grau de deficiência das pessoas com paralisia cerebral, só que apresentam outros tipos de deficiência. Então, a Bocha abriu não só para paralisia cerebral, abriu para outras deficiências como distrofia muscular, ortogênese imperfeita, problema de má formação congênita, lesão medular, enfim, deu mais chance a essas pessoas a poder participar e ter um tipo de atividade física de acordo com as suas possibilidades. Que esse é o grande, grande lance da Bocha. A Bocha do Jornada. A Boa Chimboa do Jornada. A Boa Chimboa do Jornada. A Boa Chimboa do Jornada. Legenda Adriana Zanotto